MÚSICA 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 Olá, Amadinho! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 51.2. Falando de quê, Amada? De regência. Então, vamos lá? Começar a nossa revisão. Regência verbal. Nós temos aqui alguns verbos, né? Que apresentam diferentes transitividades. Ou seja, eu tenho aqui o agradar no sentido de acariciar e contentar. Se for no sentido de acariciar, ele vai ser verbo transitivo direto. O que é isso, Amadinha? Não vai pedir, né? Não terá preposição, tá certo? No caso aqui, o exemplo... A jovem agradava o namorado. Acariciava, né? Aí, no sentido de contentar, ele vai pedir a preposição. Por isso que ele rege preposição. Então, aí eu tenho o seguinte. Tua atitude agradou ao professor. A preposição A tá aqui em negrito. No sentido de sugar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Aspirei o ar puro da mata. Já no sentido de almejar, de desejar, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Por isso, vai pedir a preposição A. Você respirou... Opa! Você aspirou ao cargo de diretor. Desejou, né? Assistir. Assistir, presta atenção. Auxiliar, verbo transitivo direto. A intermeira assistia o menino operado. No sentido de ver, ele vai pedir a preposição A. Então, vai ser verbo transitivo indireto. Quem assistiu a esse jogo? E no sentido de pertencer, também vai ser verbo transitivo indireto. Esse direito assiste a todos. É o mesmo sentido de caber. Beleza? E o querer? O querer, quando ele for no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo direto. O jovem quer a moto. Esse A, ele não é uma preposição. Ele é um artigo. E no sentido de amar, de gostar, é um verbo transitivo indireto. Por isso, ele vai pedir a preposição. A filha queria muito ao irmão. Muito bem. Chegando agora para vocês o verbo visar, né? No sentido de objetivar, verbo transitivo indireto, preposição A. Suas atitudes visavam a tomada do presente. De mirar o alvo, verbo transitivo direto. Vise o alvo e atire. Assinar o visto, verbo transitivo direto. Peço que vocês vise este cheque. O verbo atender, como preposição, quando indica uma coisa, objeto, quando indica uma pessoa, ele vem sem preposição. No primeiro exemplo, nós temos aqui. Atender alguma coisa. Atender ao telefone. Atender alguém. Atender o cliente. Então, coisa com preposição, sem preposição, pessoa. Então, aqui, ó. Você pode atender, por favor, o telefone? Exatamente, galerinha. Então, Matinho, aqui a gente termina a nossa revisão e daqui a pouco, a parte melhor. A parte mais legal. Exatamente, que são as atividades. Até lá. Tchau. Olá, amados. Chegou o grande momento, que é o Tirando Dúvidas, Resolução de Atividade de Sala. Temos aqui a primeira questão. Vamos lá. Direto na tela. Sobre o verbo aspirar, a regência verbal está errada em qual dessas alternativas? Alternativa A, esqueceu-se do endereço. B, não simpatizei com ele. C, o filme a que assistimos foi ótimo. D, faltou-me completar aquela página. E, aspiro um alto cargo político. Então, Matinho, na verdade, o enunciado, né, já veio com um desvio. No caso, assinar a alternativa com a regência incorreta. Tá bom? Porque se você for olhar, você vai direto para a resposta que já está dizendo lá em cima, né? Isso. Ele já vai direto para o verbo. Então, Amadinhos, presta atenção. Então, aspiro a um alto cargo. Então, é desejo, né? Então, aqui, o gabarito é a letra A, mas o certo amado para o enunciado é assim, assinale a alternativa que houve o erro, né? O desvio da regência verbal. Tá bom? Alternativa E. Olha só o gabarito E, né? Quem aspira, aspira, deseja algo. Então, pede a preposição A. Aspira a um alto cargo político. Exatamente. Essa foi fácil, hein? Tava de graça. Tava de graça para vocês, galera. Vamos para a dois aqui. Assinar a alternativa que contém as respostas corretas. Amadinho. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Dois. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida. Afirma aceitar qualquer ajuda do sogro. Três. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. Quatro. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam na sala de esmaiô. Então, nós temos aqui A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4 C. 2, 3, 4 D. 1 e 2 E. 1 e 3 Você vai assinalar a resposta correta. Qual é a alternativa? A, B, C, D O, E, amada. Será que é amadinho que eles acertaram? Eu acredito que eles perderam um pouquinho mais de tempinho nessa questão. Exatamente. Tem que analisar a conta. Tem que analisar cada frase. Olha o verbo de cada uma. Beleza? Olha o macete. Identifique se é transitivo, se é intransitivo. Se tem preposição, se não tem preposição. E qual o sentido do verbo. Mas, já chegou o gabarito, amada. Olha aí, veio voando. Então, nós temos aqui, letra C. 2, 3 e 4 O quê? Estão corretas. Por quê, amadinho? Temos aqui o seguinte. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Então, visando apenas aos seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Porque somente a primeira que estava com o equívoco. Beleza? Vamos para a questão 3. De acordo com a língua culta, o verbo preferir, ele é o quê? Transitivo, direto e indireto. Diante da afirmativa, marque a alternativa correta. Letra A. Preferia, mas brincar, a trabalhar. B. Preferia brincar do que trabalhar. C. Preferia brincar a trabalhar. Preferia brincar a trabalhar. E preferia mais brincar que trabalhar. Olha, os amadinhos já vão saber que o verbo preferir, ele não aceita as expressões mais do quê. Então, já vão fazendo a eliminação. É. Eles também vão lembrar que o diante de verbo não tem caso. E aí, amado? Estão pegando o macete? Pegaram a dica, será? Será que eles pegaram a dica? E olha só as dicas aqui, ó. Qual é a alternativa? Se o preferir, ele não pode ter o mais de quê, então a gente já pode excluir o A. Já vai, olha só. A primeira. E a última. E a última. O que mais? Ele não pode ter o quê? Aí o do quê também, a B. Do quê, brincar do quê. Tá aqui, do quê. Então, de aqui, ó. Opa! E ainda agora eu falei o seguinte, que o preferir, né? Opa! Diante de verbo, não tem crase. Qual que sobra, amada? Olha aqui o verbo trabalhar e olha o que que tá aqui. Crase. Exatamente. Então, a alternativa é a letra C. C. Tá aqui a madrinha justificativa, ó. O verbo preferir é transitivo direto ou indireto? Logo, exige cumprimento com e sem preposição. Ok. Então, prefiro uma coisa, olha só, a preposição A, relacionada a outra coisa. De acordo com a língua culta, a nova padrão, não se deve usar o quê? Intensificadores, mas muito com o verbo preferir. Muito fácil, muito fácil. Vamos lá para a 4. Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços. Posso informar, senhores, ninguém na reunião ousou aludir tão delicado assunto. Então, nós temos aí, aos de que o, b, aos de que ao, aos que a, de os que a, e os de que a. Você vai preencher. A, b, c, d, o, e. Qual que você vai utilizar? E aí, galera? Olha o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ih, chegou, Amadinho. Nós temos aqui a alternativa letra M. Olha a observação que nós temos aqui. O verbo informar exige cumprimento com preposição, referente a quem se informa. Ou sem preposição, o que se informa. No entanto, quando um dos complementos do verbo é oracional, pode-se obter outras informações. Que ninguém na reunião ousou aludir. É um complemento. O que nós temos mais aqui? E quanto o verbo aludir, o mesmo exige preposição. Afinal, quem faz alusão? Faz alusão a algo. Como se segue, está no masculino. Esse a não é craseado. De modo que é correto, ousou aludir a tão delicado assunto. Beleza? Assunto masculino. Então, isso é a preposição. E não terá o acento indicativo de classe. Beleza? Agora aquele momento de treino, que é o se liga no Enem. Que já está batendo na porta. Exatamente. Vamos aqui. Vamos ao texto, então? Blues da Piedade. Vamos pedir piedade, Senhor Piedade. Que essa gente careta e covarde. Ou vamos pedir piedade, ó Senhor Piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Temos aqui, né? A Cazuza, né? É um fragmento da música do Cazuza. Exatamente. O poeta não morreu. Então, todo gênero apresenta elementos constitutivos. que condicionam o seu uso em sociedade. A letra da canção, de canção, identifica-se com o gênero ladainha. Sabe o que é ladainha? É bom, é igreja? É. Essencialmente pela utilização de sequência textual. Aí nós temos aqui, letra A. A expositiva, por discorrer sobre um dado tema. B. Narrativa, por apresentar uma cadeia de ações. C. Injuntiva, por chamar interlocutor a participação. D. É descritiva, por enumerar características de personagem. É argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. Presta atenção aqui, amadinho. Nesta aqui, vamos pedir, ou melhor, piedade. Senhor, piedade. Para essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade. Senhor, piedade. Lhe dê grandeza e um pouco de coragem. Vejam bem esse texto, amadinho. Olha esse vocativo, olha esse chamamento, né? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo passar o quê? Ele está expondo? Está narrando? Está fazendo um chamamento? Está descrevendo ou está argumentando? Então, amadinho, presta atenção. Esse daí, está focando em quem? Você. Então, automaticamente, olha só. A resposta é a letra C, meus queridos. Vamos de olho aqui para mim, tá certo? Pô, chamar o interlocutor à participação. É o chamamento, está chamando você, está envolvendo você o interlocutor. Exatamente. Então, de olho aqui, você já sabe que a resposta é a letra C. Sim. Injutivo, tá certo? Agora, amados, nós temos aqui o nosso clube de leitura. Exatamente. Exato. O clube de leitura para quê? É o momento de você ficar zen. Momento super especial. Eu amo esse momento, amadinha. É o momento de você ficar ali nas nuvens, na imaginação. Para você viajar por vários mundos. Exatamente. Olha só aqui atrás, olha. Olha o livro ali, você viaja. Você viaja, não vou falar assim, ah, andar nas nuvens? Não. Você não vai andar nas nuvens. Exatamente. O que significa andar nas nuvens? Qual o entendimento que você tem? É você ficar mais esperta, amadinha. É verdade. Exatamente. Você que lê, você vai, amplia o seu vocabulário. Você fala cada vez mais corretamente. Você sabe utilizar todas as regências verbais. Você aprende até a fazer a dissertação melhor. Já vai diminuindo os desvios gramaticais. E isso ajuda bastante a questão da leitura. Então, o nosso clube tem esse objetivo. Tá certo? Aí, agora, da Unidade 3, nós temos cinco obras. Vamos conhecê-las? Vamos lá. Vamos lá. De olho na tela aqui, para as leituras do Clube de Leitura, Unidade 3. Temos a primeira, que é Macunaíma, Modernismo, autor Mário de Andrade. O segundo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Prémodernismo, de Lima Barreto. O terceiro, Os Certores, Prémodernismo, autor Euclides da Cunha. Temos o Manifesto da Poesia Pau Brasil, também Modernismo, de Oswald de Andrade. E temos algumas poesias, né? Modernismo de Carlos Drummond de Andrade. Amadinha, nós aqui temos uma surpresa. Temos? Sim! Que rufem os tambores! Qual será a escola que vai aparecer? Quem será? Ou quais? Quais turmas? Ansiosas? Vamos lá, então, conhecendo a primeira turma aqui, ó. Homenageados aqui no Clube de Leitura. Temos aqui a escola Fernando Sabino da Cré, o quê? Alta Floresta, do professor Mauro Rocha. Olha, tem alguém aniversariando, ó. Nem nos convidaram. E eu gosto tanto de bolo. Não me convidaram. E eu gosto tanto de bolo. Eu também, eu sei que eu estou acima do peso, mas não tem problema não, mas a gente come pouquinho. Então, aniversariante, se eu, se eu não me falhar a memória, é o Emerson. O Emerson. Amadinho! Um grande abraço pra você. E um feliz cumpleaños. Olha só! Mas também, olha só, tem outra escola também. Uma outra turma. Vamos conhecer a outra turma. Temos aqui a turma, opa, opa, antes, aqui é do professor Mauro Rocha e da escola Irmã Dorothy. Olha esse nome aí. Dorothy Meistec. Olha só, presidente Médici, professora Vanusa Batista. Aqui os amadinhos, ó, fizeram pose, amada, ó. É? Olha só, ele ficou com aqui, ó. Olha a professora Vanusa lá, toda chique também. Exatamente, mas repara por aqui, ainda tem mais uma turma. Eita, três! Aqui é da professora Rosana Panini. Nossa, que turma linda, hein? A escola Arco-Íris, né? Da Crediário Quêmes. Nossos vizinhos aqui. Olha só, show, né? Todos estilosos, fizeram até pose aqui, olha o amadinho aí, ó. Olha só como tão chique esses meninos. E que uniforme bonito, hein? Hum, muito lindo mesmo. Então, amados, vamos lá para o nosso pensamento do dia. Acompanhando aqui, ó. Temos aqui o pensamento. O período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém. Do grande Dalai Lama. Exatamente. Então, aqui, amadinhos, olha só. Eu vou ficar com saudade dessa turma. Ai, já fiquei. Lindos, né? Então, amados, muito obrigada pela participação de vocês. A participação da professora Tainá. Obrigada. Estou aqui, ó, com vocês fazendo uma surpresa. Quem sabe na próxima aula está aqui de novo, hein? Eu acho que eu vou ficar mais um pouquinho. Eu gostei. Exatamente. Está vendo? Espanhol não é só espanhol. Espanhol também é português. É isso aí. É linguagem, amado. Tudo bem. Então, amadinho, até a próxima aula. Um grande abraço. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.